Boa noite inscritos, boa noite passageiros, boa noite haters e a todos Deixa eu começar, um brinde, a merda, que está esse país, porque se ela cair vai virar um inferno Aí sim a merda vai descer Bem, como está no título, é um review duplo Correto? Correto Por onde começamos? Aromamizer Arctique Vamos pelo ordem alfabética Aro, Arq Arq Fica em primeiro lugar com as do C Vocês conhecem isso, vocês vão para o colégio, seus pilantrinhos Ó, esse é o Arqtique Dolphin ADT-210 É um molde De baterias paralelas Ok Positivo, negativo, negativo, negativo Não, positivo, negativo, positivo, negativo Vamos fechar Ele está na cor marrom, madeira Ele está na cor marrom, madeira Escorrendo, escorrendo um atrás do outro Ok Aqui Aqui Esse é o botão de menos Menos watts Se eu clicar aqui Eu vou diminuir os watts Se eu clicar aqui Eu vou aumentar os watts Entenderam? Se eu segurar os dois botões juntos Eu vou entrar nessa tela aqui Ó Se eu entrar nesse solzinho aqui, ó Eu vou definir o brilho O brilho pra mim está configurado em 30% Pra mim é o suficiente Aí eu pimba Aperto o botão de disparo E vou pra próxima configuração Que é O cadeado Se eu quiser trancar Eu vou Pro cadeado fechado E clico Eu seguro Ó Ele está trancado Nada funciona Eu preciso abrir o menu de novo Ir pro Ir pra opção do cadeado E clicar no cadeado Aberto Então Próxima opção Inversão de tela Ó O ABC está pra cima Dessa forma Posso escolher o ABC De outra forma E viramos Assim Aí eu saio Estamos com Estamos com A tela invertida Vamos fazer o Review dele Com a tela invertida A próxima opção A próxima opção Serial number Esse é o número de serial Já mostrei O N Esse eu não sei Que que é Tem algumas coisas Que eu não sei Que que é Porque esse review Tem pouquíssimos Reviews dele Reviews dele Na internet Tem algumas coisas Que eu não entendo Que eles dizem Eu não Eu não sou o melhor Brasileiro Que fala inglês No mundo E E é isso Então Tem o N N Parar de trabalhar Eu acho que é isso O meu está selecionado Cinco mil Bom Que seja Vamos lá Então Vamos para o T Ó Tempo de tragada Ele vai até 20 segundos Eu selecionei 10 segundos Ok O tempo de ficar tragando É claro que eu não vou ficar 10 segundos tragando Faporando Ó Mas É uma margem Depois do T Temperatura Fahrenheit ou Celsius Eu ligo melhor com Fahrenheit Você pode aplicar Celsius Entendeu? Clica aqui Sai Aí você clica Uma, duas, três, quatro, cinco Temperatura Em graus Celsius Que vão subir Até 245 graus Celsius É o máximo Ou descer até o mínimo de Duzentos Duzentos Não Noventa e cinco graus Celsius Vamos lá para o menu novamente Temperatura Não Temperatura Farenheit 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 O menu é 200 Podemos subir até Seiscentos e cinquenta Farenheit É isso aí Aqui parece que é um Extensor É para selecionar Se é níquel, titânio Ou PT Que eu acho que é Cantal Vou selecionar PT Aqui Isso é uma coisa Que eu não sei O que que é Olhem isso aí Isso bem me ajuda São muitos números Pessoal Eu criei Várias Configurações E salvei Muita coisa Beleza Ó O M Tem O cigarrinho Com pouca fumaça E cigarrinho Com muita fumaça É se você quer Pouco vapor Ou se você quer Muito vapor É claro Que eu quero Muito vapor Então vamos Clicar aqui E o botão Para Desligar Shut E agora Vamos ligar Bom Depois a gente liga Segundo review Deixa eu limpar Essa casa Para fingir de ponto Que Eu não sou Um cara Para cor Não passa Essa caixinha Aqui Aroma Miser Sting Grave Olha O pós-vendas Da loja Que eu comprei Esse produto É ridículo Não vou dizer Que loja É Mas eu tomei Um sufoco Para montar Essa Essa resistência E fazer ela funcionar E fazer ela funcionar E eu tenho que dizer Que graças a dicas Da minha Madrecita Eu fiz Essa Resistência Funcionar Ela me guiou Quem diria Eu disse Que estava Com problemas Para fazer O produto Funcionar Corretamente Eu disse Ao Fari Conosco Na loja Em questão Do Aroma Do Aroma Me vendeu Aroma Miser RDTA Sting Grave Eles me disseram Você está Fazendo isso Errado Pesquise Mais Amigo Você não Poderia Me dar Um atalho Para Minhas Para Minha Pesquisa Ou Me Dar Uma Direção Apontar O dedo Para Algum Lugar Metáfora Olha Exemplo De Comerciante Olhei Diz Bom Tudo bem O que importa É conseguir Aqui está O Aroma O Aroma Miser RDTA Sting Grave Ele Ele vem Com essa Bandana Aqui De Quatro Airflows Cada Furinho É um Airflow Não Não Me Diga Sério Deixa Ajustar Aqui Ajustar E Assemble Diz Ajustar E Ajustar Ajustar ele cabe 5 ml de líquido deixa eu mostrar pra vocês a resistência dele e aí a 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 e a a a a antes de tirar isso ali ali está a resistência está feia mas é minha eu que fiz faça uma melhor grave um vídeo posta aí mexe hum tá pessoal estou brincando isso aqui está 0.34 ohms é o que disse isso aqui pelo menos vamos lá olha os golfinhos e agora eu tenho que invertir a tela e aí e aí e aí Asegure 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 Asegure